Não tem ninguém nessa casa, a gente não encontra com ninguém na casa, né? A gente só tá trabalhando, o povo do Nilo, né? Certo. Mas quem encontrar, quem cuida de você tá lá em cima, né, a Sônia? E sua mãe também. Quer cozinha? Tá. Se a sábio cheira é muito boa, é? Tipo em espanhol. Pata negra, é isso? Pata negra. Pata negra é um tipo de presunto defumado, feito de um porco de unhas escuras que vive no sul e no oeste da Espanha. Esta iguaria espanhola é uma das mais caras do mundo. Chega a custar 300 reais o quilo. Eita, porquinho chique! Você pode dizer que uma casa tem alma quando você começa a prestar atenção nos detalhes, afinal Deus tá nos detalhes. Além de você ter um patata negra aberto aqui, que é uma tradição espanhola, você tem eles aguardando na pedra penduradinhos ali já, para serem consumidos. Esperando pela hora dele. O que ele mais gosta aqui, o Ronaldo, que ele costuma comer muito... Caraca, ele tá se bem soltado. Olha o que ele mais gosta. Fica sempre que ele gosta muito desses salões grandes, entendeu? Isso na verdade, ele tá inclusive fechado. Isso eu tenho para as minhas visitas, meus amigos. Quando ele vai passar um tempo aqui. Ela tá namorando, a namorada vai passar um tempo aqui, muito amendoim que ele tá precisando. É sem água a piscina mesmo? A piscina, apesar de estar quatro anos aqui, a gente tá constantemente em obras. A piscina tava muito, era muito profunda. Era funda? Era. E diminuiu um pouco a profundidade dela. E a água era gelada, gelada. A gente climatizou, né? Quem cuida da casa? De verdade? Tua mãe? Minha mãe, quando tá aqui... Mas você é um bom dono de casa? Sou. Ordem, de pra lá e pra casa. Você ganhou daquela bolada ali? Aquela ali foi. Fui dar uma tacada de golfe. E era para passar por cima disso tudo. Ó, cara. Quando você faz ginástica, fisioterapia, você usa aqui ou você usa o Real Madrid em geral? Ué, uso aqui também. Na Real Madrid a gente treina mais com bola, treinamento táctico. E aqui, normalmente, na parte da tarde eu tô de bobeira. Aí eu fico aqui, ó. Aliás, eu fico mais ali do que aqui, entendeu? E ali tem saula, seca e a vapor. É casa de sonho, né? Demorou, mas tá ficando. E você fez um green de golfe ali? Fiz um... um pato em green. Você continua jogando mal? Jogo muito. Vou te ensinar como é que se joga. Fechado. Pega esse aqui. Esse aqui é o mais bonitinho pra você. Eu escolhi um buraco e a gente tenta acertar. Vou tentar nesse daqui, vai. Tá bom. Você tem quantos ou eu tenho quantos? Um cada um. O que que vale? Tá valendo um copo d'água. Fechado. Tente. Feito. 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 Nesse condomínio E vocês se dão muito bem, né? Muito bem, a Melene Você deu muita sorte nesse ponto de vista, né, Ronaldo? Poder criar teu filho, mesmo tendo separado dela Tendo uma vida, convivendo super bem com ela Educando o filho junto Tive muita sorte, porque a Melene é uma pessoa muito legal Muito inteligente E tudo que ela faz, ela faz pelo bem do Ronald Então, ela preferiu também estar aqui em Madrid E isso, pro futuro dele, é muito importante E eu não tenho dificuldade nenhuma Aliás, ela facilita tudo Pra eu ver o Ronald, o dia que eu quiser, a hora que eu quiser Ele é tua cara e ele é apaixonado nela, né? É Engraçado, né? Gostoso isso Isso é muito bom E por falar em filhos, outro paizão resolveu aparecer Antes de buscar as crianças na escola David Beckham Deu uma paradinha na casa do Ronaldo Pra bater um papo com a gente Bom, no mesmo nessa visita aqui ao Palácio do Rei da Bola, aqui meu amigo Ronaldo Chegou uma visita ilustre que eu tinha pedido pro Pro Ronaldo ligar Que nunca tinha dado entrevista Nem pro Caldeirão, nem pra televisão brasileira David Beckham Eu comecei lembrando que a primeira vez que eu encontrei o David na casa do Ronaldo, uns 4, 5 anos atrás O Ronaldo não falava uma palavra de inglês E todos os brasileiros, Roberto Carlos, Ronaldo, falavam muito com ele E parecia conversa de maluco Porque um falava da Grécia e o outro falava de Marrocos Como é que eles se entendiam O David respondeu que o inglês deve estar muito bom Eu falei, duvido O Ronaldo disse que eu não acreditava nele E quis tirar uma onda que ele tem sotaque britânico É mole Eu perguntei se ele falava espanhol O David contou que até tenta Mas ele entende melhor do que fala Diz que ele é meio tímido Tímido eu falei Um pouquinho? Um pouquinho Assim, os primeiros 10 minutos Depois ele sobe Eu comentei que agora no Real Madrid Ele está cercado de amigos brasileiros Que adoram ele Diz que com jogadores como Robinho, Cicinho, Roberto e Júlio Ele passa mais tempo que com a própria família E até quando ele está com a sua família Os jogadores estão sempre reunidos por perto Eu chamei a atenção para a diferença Entre o estilo de vida inglês e o brasileiro E perguntei quem é diferente Os brasileiros ou vocês ingleses aqui? Ele respondeu que acham os brasileiros bem diferentes E que nós temos um melhor estilo de vida Porque estamos sempre felizes O Ronaldo está feliz todos os dias Mesmo quando as coisas estão ruins E é igual com o Roberto Carlos e com os outros jogadores Ele adora samba Às vezes que a gente faz algum pagode aqui A Vitória também Eles gostam e estão tentando aprender samba Mas você canta, toca ou dança samba? Ele prefere dançar, cantar e diz que é melhor dançarino do que cantor Mas na verdade, no samba ele prefere ficar só olhando Ronaldo, nessa sua vida espanhola O David é dos teus melhores amigos Ele é um dos meus parceiros aqui Está sempre junto A gente sempre faz algum churrasco Ou a gente está aqui na minha casa Ou na casa do Robinho ou do Roberto Para falar da Copa do Mundo Começa daqui a poucos dias O que você acha da equipe inglesa e da brasileira? David disse que a Inglaterra tem um time ótimo E que se eles não ganharem Ele vai torcer pelo Brasil Porque tem vários amigos brasileiros E acha que a gente tem os melhores times Para ele, a seleção brasileira é incrível Então eu quis saber qual o time que tem mais chances de ganhar O Brasil O Brasil não é muito responsabilidade nas costas dos jogadores brasileiros Ele disse que isso é bom para eles Diz que os brasileiros têm um estilão mais relax Eles vão lá, jogam e estão sempre felizes Se ganham, ótimo Se perdem, tudo bem A vida é boa mesmo assim Eu aproveitei para lembrar que no último jogo Brasil e Inglaterra Quando o Ronaldo e eles trocaram camisas E o Ronaldo comentou que mesmo depois de 90 minutos jogando O David continuava cheiroso E eu troquei a camisa dele Normalmente a camisa vem cheirando mal A dele veio cheirosia Aí eu mostrei uma camisa que a gente fez para ele Oficial, mas com o nome dele gravado Ele agradeceu O Ronaldo pediu para ele beijar a camisa e ele beijou David, eu gostaria de agradecer a você muito Muito obrigado Obrigado pela confiança em mim e no Ronaldo Ele falou que sempre confia no Ronaldo Eu falei que o povo brasileiro gosta muito dele Primeiro pelo jogador que ele é Segundo porque ele é casado com a Vitória Que todo mundo gosta E também porque ele tem amigos brasileiros Que sempre falam bem dele Eu falei para quando ele vier ao Brasil Visitar a gente Gostou do meu inglês? Termina em inglês você agora Já terminamos O Ronaldo mandou ele dar um alô para a mulherada brasileira Depois da entrevista Momento de fã, né? Foto tirado Agora é bola para frente Vamos continuar a visitar o palácio fenomenal de Ronaldo Cara, gente fina, ele gosta de você Meu quarto é nesse andar ou outro andar? Não, outro andar Que é o quarto do meu filho Tinha que botar um elevador nessa casa Mas tem um elevador Ah, tem um elevador já? É, o pessoal mais idade como vocês Que fala Você está de quase 30 anos, né? Quase Olha isso Isso sim é o banheiro de um craque do futebol Para que você faz luzamento solar dentro do seu banheiro Não é possível, né? Você fica moreninho? É, porque eu estou perdendo a minha cor Nessa Europa Caramba, isso o cara está se tratando Se a Angélica vê isso aqui, ela vai morrer de chuva Mas é um pouco claustrofóbico, não é? É, vai a hora que você quiser Mas você fica de sunguinha aqui dentro? É, ou pelado Pelado? Que moço, eu vou sair daqui Ai, Zezão, ó Vida de lei Ai Não conhece teu quarto, olha Isso aqui, tudo faz parte do meu quarto Aqui Pô, que maneiro isso, cara Essa ala de troféus Posso olhar? Qual que é o mais importante, Ronaldo? Na tua cabeça Mais significativo, então, vai Bom, essa ala aqui toda São Essa daqui Todas são importantes Essas são as bolas de ouro que você ganhou E a Copa do Mundo Essa é uma bola de ouro De 2002 Melhor jogador do mundo Essa é Uma cópia daquela Que eu fiz pra Guardar E parecer que eu tenho mais Troféu, entendeu? É uma boa técnica Você compra esse troféu É E essa é de 97 Esse é o prêmio mais importante Individual Pra tua carreira Pra um jogador Acho que o mais Antes da gente terminar De mostrar teu quarto Aqui já que tá falando Troféus E esse aqui em especial Acho que é uma Uma Antes da matéria Eu falei Que o seu reinado Como um dos reis do futebol Além de várias batalhas ganhas Tem a coisa da superação Antes de qualquer coisa Que eu acho que é um significado Mais do que especial É o tamanho do elefante nas costas Há poucos dias de começar Ao primeiro jogo da Croácia O que você tá sentindo Qual é a tua opinião Antes de tudo Cara, eu tô Eu tô Desparacioso E muito motivado Essa Esse período Antes de Copa do Mundo Lembrando O último A última Copa do Mundo Às vésperas Agora tá muito mais tranquilo Eu tô muito mais confiante Até porque Eu não tenho aquela dúvida De lesão E do joelho Enfim Agora eu tô Vivendo um momento Melhor Apesar desse ano Ter machucado bastante É, você teve os dois jogos Só os amistosos do Brasil Porque você ficou sem jogar No Real Um mês e quase Um mês e quase Exatamente E nada A responsabilidade Sempre vai ser enorme Comigo E eu tô sempre Preparado Pra enfrentar E E pra enfrentar Tudo Agora pra você Tem uma Um nervosismo especial Ou já passou isso? Quer dizer, você encara a Copa do Mundo Como você encara Um campeonato espanhol Ou Tem Ou tem um sabor diferente Entrar em campo Tudo é diferente na Copa do Mundo A preparação é diferente O ambiente Que você vive No dia a dia É diferente A cobertura Da Copa do Mundo É diferente De qualquer outra competição E Copa do Mundo Todo mundo vê É o pai de família É a mãe de família É a criança É o velho É a velhinha Que não gosta de futebol Todo mundo Então Você sabe que o Brasil inteiro Tá torcendo por você É uma coisa É uma energia muito positiva A gente viu na verdade Essa história Isso que a gente tá fazendo aqui É só uma desculpa, né? Copa do Mundo e tal Porque na verdade A gente tá tentando descobrir Qual que é o pé mais feio Da seleção brasileira A gente já viu O do Robinho Que parece de um defunto Porque o bicho é preto E o pé é branco Roberto Carlos O esquerdo dele Bicho, dá medo Essa mulher vê antes Aquele bicho Ela sai correndo E falaram que o teu Não é dos mais feios É verdade O meu pé Chega a ser bonito Pra jogador de futebol Pra direito Pra direito Pode ser esquerdo Não Você bate com o direito Direito Porque meu irmão Quebrou um dedo meu Um segundo E ele é maior do que o dedão Os teus opositores Tão com a tua unha Direito Olha a cara que perfeito Não, até que tá bom Tá bom pra Só não cortei a unha Fora o chulé, né Nossa senhora Ah, não tem chulé Não tem chulé Eu tô sentindo Calor Tá suado Tô sem meia Na verdade O seu dedo do meio Ele cresceu mais que os outros Não, então Meu irmão deu uma porrada Me pisou E meu dedo ficou assim Então Olha o nosso pé do Ronaldo Incluído, por favor Que é a nossa votação Com o bolão Ai, bota aqui Ai, bota ali O teu pezinho O teu pezinho O teu pezinho É o pé do meio Ai, bota aqui Ai, bota ali O teu pezinho Cadê a Soninha Soninha, vem falar comigo Não foge Cumprimenta a gente Fala aqui pro Calderão Que essa tua voz linda Dá um beijo Aqui, onde você é? De Rondônia Rondônia? Como é que você veio parar aqui? Destino, né? Há quanto tempo Você trabalha com esse cidadão? Há sete meses Há sete meses? Ele tá te tratando bem? Sim Ele é muito bagunceiro? Não E chulé? Não Eu que cuido dos tênis Não posso ter Ele não compra aquelas máscaras De oxigênio Pra você que é ainda Ele nem tirou ali Eu quase muito Você acha o pé dele feio? Eu acho que não É um ídolo Não tá nada feio Ah, entendi Tudo é bonito Tudo é bonito Muito bom Eu quero meu ninho Seu ninho do que? Meu ninho Ninho do burro Ah tá Ninho pra dormir É Onde descanso Se esse quarto falasse O que que tem? Nada Bonitinha ela É uma na hora, né? Até que enfim, né? Você vai casar de novo, não, né? Se tudo correr bem, sim Por que não? Você vai fazer mais filho ainda? Eu só tenho um filho Eu tô louco por filha Por criança Eu tô pensando em fazer no final do ano Você podia fazer no ano A gente tem o Resistance Pelo menos Você toma have menina Eu tenho outro menino Não, 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 não Não, não, não Obrigado, viu? Boa copa Sempre Carrega a gente lá Com essa tua simplicidade Talento Inteligência Liderança que você tem naquele grupo Você sabe o quanto é importante Isso não sei o que eu estou falando Eu ouço mesmo De barreira de todo mundo O quanto você é importante Fora do campo Assim como dentro do campo Então Eu espero Carrega o piano mais uma vez lá Pode mudar um tempo aqui Eu vou passar o final de semana aqui Tchau Ronaldo Valeu Falou né Vou ligar para a Angélica Ela vem aí Aí quando terminar a Copa A gente devolve Tá Fica à vontade aí Espero que você vá até a final Para eu passar um mês aqui Nessa casa Espero ter acabado a obra Estar na piscina Vamos terminar a obra logo Tá Tá Obrigado Falou meu Tchau 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 Ai Assistei a Copa aqui Da casa do Ronaldo Os caras suando lá E eu sou aqui no Bem Bom Ronaldo Quem fez essa obra tua aqui? Quem fez esse busto? Isso a matéria já tinha acabado e tudo Mas gravar com o Ronaldo É que nem jogo de futebol Sempre uma caixinha de surpresas Cada vez que a gente vem Acontece uma coisa inusitada Por exemplo Quando a gente foi para a cidade do Porto Tem aquele tiozinho Que o Ronaldo fingiu que vai ter a cabeça no vidro Quer ver? Relembra esse momento Não chora, Ronaldo Não chora, não chora Agora a gente está numa fase O que o Ronaldo faz as pessoas chorarem E fala coisas bonitas e as pessoas se emocionam Cadê o Renatinho? Está lá embaixo Vamos Vamos tentar fazer isso Vamos, vamos, vamos Renatinho Deixa eu apresentar aqui o Luciano Deixa eu explicar quem é o Renatinho Renato foi Quando o Ronaldo São vizinhos de Bento Ribeiro Desde criança Quando o Ronaldo era criança Renato joga muito bem bola E jogava futebol de salão O Ronaldo ia assistir o Renato jogar como fã O Renato ia jogar na Europa E hoje o Renato Trabalha com o Ronaldo Ou seja, ele ajuda aqui Ele que faz essa casa funcionar Ele que faz as coisas do Ronaldo Quando você quer quebrar um galho Você liga para o Renato Fala um pouco você Conta aí Então, Renato é isso Mais que o meu amigo Ele é o meu braço direito O meu braço esquerdo Minhas pernas Tudo que acontece aqui em casa O Renato tem o controle de tudo Vai sendo criado junto É isso, Renato Eu queria te agradecer aqui um pouco Nós quer agradecer, que é isso É um prazer Toda a tua dedicação É um prazer Acho que sem você não Né, mãe? É Nada funciona, mãe É Preciso da ajuda, né, mãe? Estamos aqui pra isso, né? É Tá onde posso, Renato? Um cara insensível Um cara insensível É pra chorar? É pra chorar, Renato É pra chorar, cara É horas aqui pra chorar Eu quero estar suando Que suador Você também dá um beijo aqui, né, gente? Cuidando desse menino um pouco A senhora vai ficar nervosa, assim, há tão poucos dias da Copa do Mundo, mais uma vez? Bastante Nossa, a gente já tá acostumada Já tá acostumada Já tá acostumada o quê? Nunca É É a quarta Copa, é verdade Não dá pra acostumar? Não O que que sente quando o filho entra em campo? Nossa, não sei Vem tudo junto Vem esperança Vem o desespero Pra ninguém se machucar Pra fazer o gol Pra tudo Aí o coração acelera E quando faz, chora Pula, chora Faz tudo A senhora quase é a mãe da seleção brasileira Porque ele é um dos mais importantes da seleção A senhora que cuida dele Ela tem que mandar um recado, então, pra nossa seleção É, meio difícil, mas Que tem uma boa sorte E que eles joguem muito na hora de entrar em campo Porque Copa é Copa mesmo O bicho pega E Ter calma na hora que tiver calma Que precisar da calma Obrigado, viu? Beijo Não é muito bonita que você É, olha E semana que vem o Caldeirão dá mais um chute certeiro Só que dessa vez Aqui de Barcelona Você vai conhecer O reino mais gaúcho da Espanha Toda a intimidade E o palácio De Ronaldinho Gaúcho Eu canto com você Não, não Eu canto com você Eu tô sempre vendo Perdi a conta já, 40 E... E tá lá Só que nem going on E você... E aí